Olá meninas e meninos Olá meninos e meninos, o negócio está tudo torto aqui, gente Gente, hoje eu vim trazer uma receitinha para vocês, magnifiquérrima Garanto que vocês tenham isso em casa, porque geralmente a gente não deixa faltar que é ovo Uma maneira diferente, bem gostosa para a gente estar fazendo essa receitinha E bem simples, né Ian? Para vocês comerem com arrozinho, arroz e feijão, enfim Primeiro nós vamos começar cozinhando os ovos, eu vou mostrar para vocês como eu coloco ali Eu coloco água, eu coloco as coisas, para quem não souber, já vai desde o início aqui Aprendendo até como a gente vai colocar os ovos ali para começar a preparação Então gente, é ovo cozido, tá? A gente vai fazer o que Ian? Molho de ovo Obrigado, eu não sabia É, muitos conhecem como molho rancheiro, mas o molho rancheiro é mais com os ovos quebra dentro, tá? Esse não, esse a gente vai fazer cozido, diferente, né? Muito legal Então bora, vocês aprenderam para fazer para a família? Então vamos Vamos lá, gente, para começar nós vamos cozinhar os ovos Tem água e o que eu coloco aqui? Facilita na hora de descascar também, além de não manchar a sua panela Vinagre ou limão Eu vou pôr uma boa, generosa, borrifada, tipo uma colher de sopa E o que nós vamos fazer? Ligar o fogo para cozinhar Começou a ferver, eu deixo de 13 a 15 minutos, tá? Depende do tamanho do ovo, mas geralmente é esse o tempo E o vinagre serve para não protejar a sua panela E também facilita muito na hora de descascar Muita gente quando vê os meus ovos descascados, fala Bebe, como você descasca? Ele fica assim bonitinho, o meu fica tudo quebradinho Esse é um dos toques, tá? Então vamos esperar cozinhar Enquanto isso eu vou preparando as coisas do nosso molho Gente, vamos lá, enquanto está cozinhando os ovos, começou a ferver agora Já coloquei um arrozinho no fogo, os ovos estão aqui Eu vou colocar bacon, quem não quiser não precisa colocar Como também você pode pôr uma linguiçinha, aquela breza Vocês podem acrescentar aquilo que vocês gostam, tá? Eu vou colocar o bacon, mas quem não quiser não precisa, é opcional Quem quiser pode fazer só essa parte, os temperos Eu peguei uma cebola média, três dentinhos de alho porque estava pequeno Ó, cortei Peguei dois, dois pimentão, dois tomates Ó, dois tomates, eu piquei com semente, pele e tudo Pimentão, gente, eu peguei um pedacinho de vermelho e um pedacinho de verde Se tivesse amarelo eu também colocaria Não gosto de pimentão, não precisa colocar Vai cheiro verde também, sal, orégano, pimenta Temperos a gosto, tá? Daqui a pouco eu volto Gente, olha só, já vou desligar, já deu tempo Eu gosto de escorrer essa água, aí eu coloco uma nova água aqui E vou descascando com ele quente Eu gosto de descascar o ovo sempre assim, quando eu já desligo Eu acho que facilita muito também pra soltar aquela casca de volta, tá bom? Vamos lá, gente Uma panelinha, eu vou colocar o bacon Não vou colocar gordura porque o bacon solta Caso você não vá utilizar bacon nem calabresa Aí vocês podem colocar um fiozinho de azeite E refogar já os temperos direto Aqui nós vamos deixar fritar bem esse bacon E daqui a pouquinho eu volto Esperar ele soltar a gordurinha dele e fritar bem Gente, eu esqueci também de falar Olha a gordura que vai soltando Que vai molho de tomate, tá? Esses molhos prontos, ó, de sachê Tem aquele molho caseiro que eu ensinei vocês a fazer aqui Quem quiser utilizar também Pode utilizar ele, tá? Daqui a pouquinho eu volto Já tá quase, ó Agora eu vou entrar com a cebola e o alho E vou deixar ela ficar bem murchinha Aí depois eu vou acrescentando as outras coisas Agora vai vir naquele cheirão Aquele cheirão magnifique Quando já começa a nossa cebola e o alho adorar Gente, eu vou colocar agora os pimentões Tá? Quem quiser pode acrescentar azeitonas Aquilo que vocês gostarem Agora vamos deixar esse pimentão dar uma refogadinha 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 Dinha 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 Tá chegando agora no canal, gente A gente é doidinha assim mesmo Daqui a pouco eu volto Com música ao vivo agora Nós vamos colocar tomate e o cheiro verde Gente, tá congelado o meu cheiro verde Por isso que ele está assim Ó Aí ó meus cantor Vocês adoram Lourinho E Lilico A dupla Vou aproveitar Eu coloquei esse tomate aqui Eu já vou colocar os temperinhos que eu quero Que é a pimentinha Ó, pimentinha do reino Pode ser pimentinha branca Pode ser pimenta vermelha Molho de pimenta O orégano Que dá todo o toque aqui na nossa receita Ó O orégano Eu vou colocar um pouquinho de sal Bem pouco Porque depois a gente vai acertar Cuidado que é bacon É, se não for utilizar calabresa Tudo tem sal, né Agora eu vou deixar murchar esse tomate Ó Ó, cheirinho bom, gente Pena que não passa Ó, vou deixar murchar E eu já volto Vou colocar um pouquinho de extrato Junto aqui com o meu tomate, gente Ó Oficional, tá Quem quiser pode utilizar colorau O famoso corante Ou o próprio extrato que eu tô colocando aqui, tá Pronto, gente Ó, deixei refogar bem esse tomate aqui Olha que delícia Só esse refogadinho aqui, gente Já tá magnífico Agora eu venho com o molho pronto Ou o molho caseiro Ó Vou reduzir meu fogo Deixa eu colocar um pouquinho de água Aproveita pra tirar aquele molhinho que fica na embalagem Coloca água Dá uma sacudida, ó Agora o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com os ovos Nós descascamos Ó E agora, gente A gente vai esperar esse molho reduzir Enquanto isso Esse ovo vai pegando todo esse sabor Desse molho Esse tempero aqui Que tá bem temperado Olha que lindo Ó Deixa a panela tampada E vamos deixar aqui até esse molho reduzir Que a gente colocou um pouquinho de água Ele vai reduzir pra ficar bem grossinho Bem gostoso Ó E acerta o sal, gente Depois que reduzir Vocês acertem o sal Porque como ele vai reduzir Se você acertar o sal agora Na hora que reduzir pode salgar Então na hora que já tiver quase pra desligar A gente vem e acerta o sal Tá bom? Ó, delícia Gente, vocês estão convidados? Eu quero Isso aqui é muito gostoso, gente Um ovo assim Vocês podem fazer Ô, senhor ovo, ó Vou tampar E daqui a pouco eu volto Pronto, gente Ó, vou abrir aqui Ó, vocês vão ver que já tá bem grosso Ó, reduziu bem aquela água Tá bem se dizia o molho aqui, ó Bem encorpado, ó Ih, vocês não tão vendo nada, gente Peraí que embaçou tudo Olha como tá grossinho, ó Ixi, Mari O negócio tá fumegando aqui, ó O que eu vou fazer agora? A gente já provou de sal Tá magnífico Eu só vou jogar uma salsinha aqui em cima Pra gente poder tirar fotinho E o Ian já vai vir provar essa beldade Que é magnífica Olha lá como é que fica Tá vendo? Reduziu bem, ó Gente, isso aqui é muito gostoso Façam Logo, lógico que lembrando que o toque Aqui o tchan-tchan-tchan É o temperinho do molho, tá? Aquele molho bem caprichado Que você vai fazer Que é esse que vai dar todo o sabor aqui Tá bom? Tchan-tchan Gente, olha aí como é que ficou Cortei um ovinho no meio pra vocês verem O molho tá bem encorpadinho Vou servir com arrozinho branco E uma saladinha Se vocês tiverem aí, ó Agora o malvado vai vir se habilitar aqui Coloquei, gente Um queijinho arralado aqui em cima Pra ficar bem chato Ó, ó, delícia Eu ia já tá vendo Olha lá o cara de pau Chegou só na hora boa Aquele molhinho, ó Difícil, hein? Que difícil Come o ovo ali que eu cortei no meio Junto com o molhinho Pera aí Pera aí Pra dar seu veredito Ó, ó Gente, o toque do tchan-tchan-tchan-tchan é exatamente o temperinho, né? Do molho Que vai dar todo o sabor, ó E os ovinhos vão dar aquele Esse daí é ovo vermelho Mas é qualquer ovo, tá, gente? Ovo branco, vermelho, caipira Aquele que você tiver O ovo ele dá aquele tchan Fica aquela coisa bonita no molho Ficou bom? E aí? Esse queijinho é opcional também, tá, gente? Mas molho sem queijo ralado não é molho É, mas às vezes a gente não tem, né? Já começou de eu fazer macarrão aqui Não tem Então é uma coisa normal Mas se tem, pode pôr Se gostar, né? Queijinho fresco também É tudo de bom ponto com Meu Deus E aí? Maravilhoso Vale a pena fazer, né? Mas aí, ó, gente Dá pra fazer pro jantar Dá pra fazer pro almoço E quem não quiser comer com arroz Pode fazer um purê Sim Purêzinha de batata doce Purêzinha de batata normal A branca, né? Sim, fica totalmente normal Pode fazer um purêzinho de mandioquinha Qualquer tipo de purê Vai ficar muito bom Ou uma batata salteada Ou um mangú Uma polenta também Hum, tá bom Enfim, gente Vocês podem, sabe, servir aí Como ele tem o molhinho Com o mangú também Vai ficar uma delícia, hein? Hum, hum Usem a criatividade de vocês aí Faz um Exatamente Um almoço Um jantar Delicioso Usem a criatividade Magnificermo Muito bem Se vocês gostaram Deixam muitos joinhas Compartilhem esse vídeo Pra ajudar na divulgação Do nosso canal Nossa, maravilhoso Obrigada por estarem aqui Seguem a gente no Instagram Arroba Debioreceitas Arroba Debioreceitas Um beijo pra todos vocês E lembrando Se você fizer alguma receitinha Me manda lá no meu direct Hum, hum Né? Que eu vou repostar Nos meus stories É isso aí Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau